Eu acho que vai ser o dia mais feliz das nossas vidas, foi com muito carinho que a gente pensou em tudo, muito carinho. A gente fez tudo junto, nós dois, nós sabemos cada forminha, cada docinho, cada detalhe da decoração, da igreja, da música, eu e ele. Em tudo a gente fez junto, então a gente tá esperando muito que dê tudo certo, e eu acho que vai ser muito bom. Tem o All Star Azul, do Nando Reis, não especificamente porque é a nossa história, mas porque era uma época que a gente ouviu muito, a gente foi no show, essas coisas todas. Ele é importante porque foi um momento que eu ouvia muito, ele ouvia também, mas a gente ainda nem namorava. E tem uma parte que fala, assim, que não vê a hora de chegar no bairro dele, no andar dele, pra continuar a conversa que a gente começou e não terminou. E com esse dia, às vezes, a gente ia entrar no carro e já tocando essa música, por isso que a gente sempre lembrava um do outro com ela. Quando chego ali, e entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar, e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. O Guto e eu foi uma história muito, muito diferente, muito legal. A gente tinha uma banda, eu e Severina, ele aqui, com os mesmos integrantes. Eu cantava, o Guto tocava bateria, mas quando a banda vinha pra Olímpia, mudava o vocalista. Quando a banda ia pra Severina, mudava o baterista. Então a gente nunca se viu, a gente não se conheceu. E a gente percebeu que nós tivemos vários lugares, amigos, festas em comum, sem nunca ter se visto. Nas festas da faculdade, as que eu ia, o Guto não ia, que era do meu pai. As que o Guto ia, eu não ia. As que a gente foi junto, a gente não se conheceu. É que realmente tinha que ser na hora certa, tinha que se conhecer naquele momento. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto. Ficando alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço. O tom que eu canto, as minhas músicas pra tua voz parece exato. E é uma coisa que o Guto, quando ficou comigo, ele disse que já sabia que ia casar comigo. Ele disse, eu vou me casar com você, mas pra casar com você, eu preciso ficar com você. Preciso te convencer a namorar comigo pra depois casar. Mas foi bem assim que ele disse. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras. Satisfeito sorri. Quando chego ali, quando chego ali, quando chego ali e entro no elevador. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa. E não terminamos ontem como ficou pra hoje. Eu sempre digo pro Guto que ele é o meu anjo. Porque ele realmente foi um anjo na minha vida. É assim que eu descrevo o Guto, ele é o meu anjo. Tchau. 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 Tchau.